É um momento histórico na vida do Botafogo Futebol S.A. Essa parceria que foi consolidada ontem à tarde, o Botafogo que tinha uma carência de um CT para treinar os jovens, para treinar a equipe principal, encontra aqui no I9 todas as condições para que possamos cada vez mais melhorar. Vamos ter a sub-11, vamos ter a sub-13, a sub-15, a sub-17 e a sub-20. O Botafogo e a I9 vão estar de portas abertas para receber esses meninos para jogar essas categorias. E nós também vamos ter um apoio para poder trazer a nossa equipe principal para também treinar e utilizar esta estrutura fantástica que a I9 está nos proporcionando. A grama já é uma outra grama. A grama já é uma outra grama. Nós levantamos a grama agora e colocamos a borracha. O Botafogo dá espaço, a gente sabe que é um trabalho de anos, que demanda alguns anos para começar a gerar resultado, mas é um primeiro passo muito importante, uma estrutura espetacular que é essa daqui, que vai passar a ser utilizada. E, eventualmente, o profissional, numa necessidade, num dia que a gente estivesse em campo em função de chuvas fortes, a gente tem campo sintético. Então, eu acho que isso melhora muito a estrutura do clube. Cara, a gente que agradece essa parceria. A gente sabe do tamanho do Botafogo, entendeu? É muito grande. E a gente também, com essa estrutura bem legal, a gente acredita que na região aqui não tenha nada igual. E o Botafogo, com a força que tem, acho que só vai agregar para a gente. E o Botafogo vai utilizar de tudo aqui, todos os campos, tanto para o sub-11, o 13, o 15, o 17, o 20. O profissional também, quando tiver alguma brecha, ele também pode utilizar aqui. Nós temos academia também para o profissional estar usando. Então, acredito que vai ser muito bom para todo mundo.